Basicamente é a história de Benjamin Zarque e o seu primo Shelley, dois homens magníficos. É difícil eu falar de uma forma objetiva sobre esse livro, porque eu adoro Benjamin e Benny. Quando trabalhava na Biblioteca de Alexandria, tenho quase a certeza de que morri de uma infecção qualquer nas entrenhas. Só Deus sabe que comi provavelmente alguma carne mal passada. Os egípcios não eram lá muito higiênicos. Higiênicos é a palavra certa. Perfeita. Perfeita.